Olá amigos, tudo bem? Bem-vindo ao YouTube do UOL Esporte. Eu sou o Menon e também tenho uma coluna diária no UOL, é o blog do Menon. São espaços que eu uso para a gente falar de futebol, essencialmente futebol. Futebol que é a nossa paixão. Bom, queria ver se vocês se lembram de uma história em quadrinhos, genial, perfeita, o Obelix, o Asterix, era pelos belgas ou francês, não sei, o Derso e Goscini, ambos já falecidos. Vocês lembram da história, uma pequena aldeia gaulesa cercada pelos romanos de todos os lados e eles combatem os romanos, derrotam os romanos baseados em uma poção mágica que eles tomam. Antes da batalha eles correm lá e tomam um copinho da poção mágica, menos o Obelix, quando era pequeno, caiu dentro do caldeirão de poção mágica e tem uma força descomunal. Então vão para a luta enfrentar os romanos. Imaginem vocês se na hora de tomar a poção mágica aparecer lá o rei da aldeia, não lembro o nome dele agora, o Veteranix, eu acho, e dizer assim, hoje é 10 reais o copo de poção mágica, 10 reais, tá bom? É, acho que é assim que a torcida do Flamengo está se sentindo em relação ao clube, né? Inclusive as torcidas organizadas soltaram uma nota dizendo que estão sentindo que foram apunhaladas, uma facada nas costas. Qual que é a história? O Flamengo vendeu a narrativa de que estava enfrentando um poderoso inimigo externo, né? A Rede Globo. Aliás, que ele e a Rede Globo eram aliados eternamente, e que a Rede Globo estava explorando, não estava dando o que eles mereciam, resolveram fazer eles mesmos a transmissão dos seus jogos. Conseguiram isso com o presidente Bolsonaro, que deu o mandante do jogo o direito de vender os direitos. Então lá está o Flamengo, a torcida inteira aplaudiu, maravilhoso. Quando o Flamengo foi o primeiro dia, 2 bilhões de pessoas assistiram o vídeo, a transmissão do jogo da Flamengo TV. Agora, no segundo jogo tem que pagar 10 reais. O presidente do Flamengo disse que 10 reais não é nada, não é nada, não é nada pra ele, né? Hoje tem muita gente aí vivendo, muito flamenguista vivendo de doação de cesta básica. Flamenguista de todas as outras torcidas, não estou me restringindo ao Flamengo. E não é fácil ter internet de banda larga, não é fácil ter nada disso. Então o Flamengo agora é meio assim. O Flamengo virou um Flamengo Sociedade Anônima, né? O que vale é dinheiro, dinheiro, dinheiro. E mesmo que tenha que tirar dinheiro de sua torcida de uma maneira assim, quase com a faca no peito, né? Ou paga 10 reais, ou não pode ver o jogo. E o engraçado é que o Flamengo agora disse o seguinte. Ah, se não tiver 10 reais, a gente só libera o áudio, você não precisa ver o jogo. Caramba, vai ver o áudio, a pessoa prefere escutar o jogo com o garotinho. José Carlos Araújo, ou Luiz Penido, né? Ah, vai agora pagar pra ver, mesmo se for de graça, escutar o áudio da Flá TV. Eu acho que o Flamengo está mesmo se afastando das suas raízes populares aí. E as torcidas organizadas estão dizendo isso. E tem um outro exemplo de torcida aqui, que é o contrário, né? O Cruzeiro. O Cruzeiro de Minas foi um time, olha, foi roubado, né? Os dirigentes que passaram fizeram as maiores trambicagens, o mau gerenciamento. E o clube deve 800 milhões de reais. E pra salvar, pra se salvar, ele está buscando desesperadamente apoio da torcida. Tem lá um sócio, sócio reconstrução, sócio torcedor, 12 reais por mês. E tem o sócio diamante, que é de mil reais. E o Cruzeiro tenta conseguir mil sócios de mil reais. Quem já entrou nessa luta dos mil reais foi o pessoal do Skank. O Samuel e o Henrique, né? Já estão ajudando. Os jogadores como o Léo, o Fábio, o Marcelo Moreno. E agora a torcida do Cruzeiro também está se juntando pra colaborar com uma situação chamada Operação FIFA. São dívidas que o Cruzeiro tem que pagar pra poder continuar jogando sem outras restrições, sem punições da FIFA. Tem que arrecadar 15 milhões. E a torcida está depositando 130 mil por dia. É um grande gesto aí. E é isso que eu quero dizer, então. Um abraço pra vocês e até a próxima segunda-feira.